Fala galera, meu nome é Ed e hoje eu vim até o House of Food conversar com o chefe Carlos Bertolazzi e pedir algumas dicas pra quem tá começando a cozinhar agora, quem quer começar a mexer um pouco mais com cozinha. Se liga aí! Como você lida com a pressão de uma cozinha profissional? Eu não tenho muita paciência, assim, né? O pessoal até é engraçado, eu estive com o pessoal do Cozinha sob Pressão lá no Zena e aí eles estavam na mesa comigo e um dos pratos não veio muito como eu queria, né? E aí eu saí pra cozinha, o pessoal até falava assim, pronto, né? Agora o negócio vai pegar ali pra valer. Cozinha à la carte, assim, principalmente movimentado, restaurante e tal, é um ambiente tenso, não dá espaço assim pra muito erro. Entre a hora que o cliente faz o pedido e a hora que você entrega pra ele, se passa muito pouco tempo pra você se permitir. É que nem fazer televisão ao vivo, você não tem muita chance de ficar, né? Não é um projeto que a gente... Ó, vamos gravar um vídeo, um programa que vai ser não sei o quê, aí vai ter tempo pra editar, vai ter tempo pra fazer isso, vai ter tempo... Muito rápido lá, né? Então, claro que isso aí acaba gerando uma situação, assim, de estresse um pouco maior e... Mas é... Eu gosto, na verdade, acho que a pressão me instiga, assim, né? Eu, pelo contrário, eu, se é uma coisa muito chata, muito enfadonha, eu perco o interesse. E quando a coisa tá sempre quente ali, eu fico mais ligado mesmo. Como é que você acha que tá a relação do brasileiro com a gastronomia nesse cenário meio louco? Ele quer, ele consegue chegar nesses pratos que ele vê? Olha, eu costumo dizer uma coisa, né? A gastronomia de todos os luxos, digamos assim, porque as pessoas, por exemplo, a gente pega a rede social, né? Na rede social as pessoas gostam de, às vezes, ostentar, né? Então, o pessoal fala assim, ah, é aquele, tá nas férias incríveis, aquele barco passando, você quer mostrar que você tá na melhor praia no Caribe, você quer mostrar o barco que você tá andando, você quer mostrar um carro, né? A gastronomia, as pessoas postam muito também. E se você pensar, a gastronomia é o luxo, talvez, mais acessível. Eu tenho o Zé na Café, né? Meu restaurante. O restaurante, por exemplo, você fala assim, pô, é um ano de crise. A gente tem tido um movimento excelente, mas por quê? Porque a gente se posiciona num segmento de mercado, foi até um dos prêmios do Michelin que a gente ganhou, que é o Bibi Gourmand, que é uma questão meio de custo-benefício. Então, a pessoa não quer deixar de sair pra jantar, ela não quer deixar de sair pra comer, mas ela vai procurar algum lugar que ela consiga uma comida boa num preço legal. Acho que nada abusivo agora tá funcionando muito na cabeça das pessoas, mas ontem eu estive num restaurante excelente aqui em São Paulo e uma das melhores refeições que eu já fiz em São Paulo e olhando o preço dos pratos assim, não era nada proibitivo. Então, acho que tem também uma conscientização do empresário, do setor, de que você consegue rodar mais o restaurante se você tiver um preço legal, porque esse é um negócio muito proibitivo que acaba afastando todo mundo. Qual que é dica que você dá pra um cara que tá começando a cozinhar agora? O que esse cara tem que saber pra começar a cozinhar, pra ter os primeiros passos? Hoje em dia, né, claro que você pode estudar, tudo isso, mas hoje em dia você tem acesso a outras fontes de conhecimento, internet é uma delas, então YouTube, você tem várias receitas, porque antigamente ficava muito naquela coisa, né, você lê a receita, mas você não entende necessariamente o que o cara tá querendo dizer com refogar e murchar. Hoje em dia a coisa pode ser muito didática, né, você vai, busca no YouTube qualquer vídeo de tipo, ah, eu quero aprender a fazer um arroz soltinho, perfeito, aí você vai lá botar arroz perfeito, tem 250 vídeos só te ensinando, olha, pega, e mostra muito passo a passo. Então eu acho que hoje o conhecimento tá muito mais difundido, assim, as pessoas estão mais propensas a experimentar, a cozinha acho que se tornou uma parte de casa, que as pessoas têm buscado até integrar mais, assim, ao dia a dia, né, antes era aquele canto da casa e agora, quando possível, o pessoal deixa ela até aberta, assim, pra fazer parte da casa. Então eu acho que é isso, é estudar, conhecer, comer muito, né, acho que é uma das principais maneiras de você tanto avaliar a comida quanto preparar a comida é você experimentar de tudo, experimentar combinações. Pra mim me ajudou muito o fato de, desde pequeno, eu estar acostumado com meu pai a sair pra jantar e comer tudo, sem restrição, comida de tudo que é país que você imaginar. Isso ajuda você a criar paladar e entender combinações. E qual que é o erro comum que você vê num prato, assim, a primeira coisa que você olha, assim, você fala, isso aqui é, me incomoda muito. É, eu já tive fases, assim, porque tudo também é fase, né, assim, hoje em dia o que me incomoda mais num prato é quando o cara põe uma, na decoração você, que eu acho que hoje você tem brutos interessantes, você tem vários elementos que você pode colocar no prato pra tornar uma apresentação bonita e tal. E, às vezes, acho que o pessoal ainda tem uma visão muito antiga de que basta eu colocar uma salsinha ou um ramo de alecrim no meio do prato, assim, pra dar aquele toque final que parece que vai ficar chique. Acho que hoje já é uma coisa meio antiquada, hoje meio incomoda. Parece que não souberam como finalizar direito aquele prato e precisaram botar um negócio assim que eu não vou nem comer. É, então, começa com uma coisa leve, né, tipo, não dá pra pensar em montar um menu degustação todo, porque senão vai ficar sem a sobremesa, né. Então, acho que tem que ser uma coisa mais tranquila, mais leve, conhecer o, né, dar uma pesquisada, hoje é fácil, hoje um monte de rede social aí, você fuça meia dúzia de fotos no Instagram ali, você já descobre algumas coisas que ela gosta, tenta descobrir pra acertar, mas sempre cuidando ali de quantidade, porque senão os dois vão, cada um, virar pra um lado e a sua noite não vai ser tão incrível. E se você tivesse que fazer um prato hoje pra trazer alguém na sua casa? Um prato cefali. Um prato romântico do Bertolas. O prato romântico do Bertolas é o inoque, né, que ele tá sendo, tipo, é que é a expectativa, né, o pessoal fala, vai provar o inoque e tal, se é gostoso, mas e é levinho e tal, é legal, então acho que funciona. Se você não fosse um chefe, o que você faria hoje? Na verdade, eu não sei, na verdade, na verdade, essa pergunta é complicada pra mim, porque eu trabalhei em banco, eu trabalhei com internet, trabalhei em agência de publicidade, antes ainda da faculdade, e hoje, eu acho que eu gostaria de ser psicólogo, vai, se tiver que falar alguma coisa, eu gosto de bater papo, porque eu vou na análise e curto, assim, né, o bate-papo, então de repente eu gostaria de estar do outro lado, assim, só batendo papo. Essa foi a nossa entrevista com o chefe Carlos Bertolas. Se você gostou desse vídeo, você dá um like, se inscreve no nosso canal e comenta aí com quem você quer ver a gente conversando da próxima vez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho